1, 2, 3 Eu pensei que podia não amanhecer Pra ligar ao seu lado mais um pouco Desligue o celular e deixe o mundo perguntar O que estamos fazendo a essa hora? Eu pensei que hoje podia não amanhecer Tentar ficar ao seu lado mais um pouco Eu quero te ouvir O que já viveu por aí Conte-me uma história pra gente ver Quem que hoje podia não amanhecer Tentar ficar ao seu lado mais um pouco Desligue o celular e deixe o mundo perguntar O que estamos fazendo a essa hora? Eu pensei que hoje o dia não amanhecer Vou ligar ao seu lado mais um pouco Eu quero te ouvir O que já viveu por aí Conte-me uma história pra gente rir O tempo insiste em não parar O tempo, o tempo não para E o dia começou Mais um pouco E talvez tenha que partir Talvez tenha que partir E não foi tão bom Mas curou o outro Até outra vez 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 Obrigado gente Até uma próxima vez A gente vai fechar com a máscara Vamos lançar A gente vai fechar com a maiscara A gente vai fechar com a maiscara A gente vai fechar com a maiscara A gente vai fechar com a maiscara